Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, do ITVC Legal, já tá na bancada Barbie? Oh, na Barbie Girl Gente, loira, vem um pouquinho pra cá pra você ficar mais pertinho pra gente ver seu look Gente, olha, vamos passar a mão nessa cobertinha Gente, muito bom dia Bom dia, ai, tá muito Barbie Ai, gente, olha, é bem isso mesmo, a cobertinha, cara Eu falei que eu vou na loja onde você comprou, eu vou comprar uma igual Ai, pode comprar Aí a gente combina de vir juntas Adoro isso Aí, ó, como é que tá, ó, que rosinha total Com loiro em dia Show de bola, viu? Tá muito Barbie Muito bonequinha Muito Olha só, gente, bom dia de novo Bom dia, minha vida Quinta-feira, dia de TBT, né? Nossa, como que passa rápido Ontem era segunda, hoje já é quinta, né? Já é um pulo Eu na segunda-feira já promovi a segunda pra quinta Eu sei Tá sabendo essa história? Ah Ele quase falou quinta-feira Na segunda? Na segunda Aqui na programação Ai, ai, ai Aí eu falei pra ele, ó, hoje é quinta, não vai falar segunda Não vai escorregar e falar segunda Não, não dá também, né? É, esse tipo de vacilo não tem Não Mas faz falar que é sexta É verdade Bom, gente, vamos começar? Vamos Olha, hoje eu trouxe alguns boatos, né? Trouxe uma notícia aí que é preocupante Opa Mas vamos começar com um boato do Reinaldo Janichini Reinaldo, ele saiu da Globo já tem um ano Que ele encerrou o contrato, né? E agora fiquei sabendo aqui pelos meus informantes Que ele assinou um contrato com a Netflix Para iniciar, acho que é a segunda temporada de Bom Dia, Verônica Ah Que legal Que você maratonou Que eu maratonei em menos de um dia Em horas Exatamente Então, assim, eu já tô muito feliz, né? Porque eu já tô ansiosa pela série E agora também Em saber que Reinaldo Janichini vai participar Que papel ele vai fazer? Não sabemos ainda, né? Mas a gente sabe que Reinaldo Janichini não faz nenhum papel, assim Mequetrefe, né? Não Você fica falando, meu Deus Vai ser protagonista de alguma forma, né? Exatamente Eu acho que ele vem pra ser um vilão, hein? Pode ser? Será? Mais um vilão, né? Pois é Nessa série Ou um romance de alguém? Com a Verônica? É Já pensou? Ah, não sei, né? Porque ela é casada, tem uma família bonita lá Não sei Vamos ver É verdade, ela é casada Ela é casada, aham E o marido sempre Não, assim, na série não mostra ele apoiando Que ele sempre queria mais atenção Mas o trabalho dela exige também muito ela, né? Exato Então, assim, não sei Vai que, né? Tudo pode acontecer Niki Niki E o próximo? Bom, gente De próximo Eu trouxe aí uma notícia de que Luciano Zafir Devido às complicações da Covid Que ele pegou pela segunda vez Nossa, reinfectado Pois é Ele tá internado desde o dia 22, né? E ele teve que passar aí por uma cirurgia abdominal Devido às complicações Não tem previsão de alta ainda O estado dele é estável no momento A gente não sabe ainda o que que levou a essa cirurgia Do que que foi Só sabemos que é no abdômen E desejamos a ele melhoras Que ele saia disso logo Mas já fica aqui um alerta para as pessoas que já pegou Ou até mesmo que não pegou ainda Mas que pode pegar uma ou duas vezes, né? E nós, inclusive, Mari, desculpa te interromper Estávamos falando no bloco anterior sobre a vacinação Mesmo quem tá com as duas doses atualizadas Máscara continua sendo acessório obrigatório Pois é E nós sabemos também que a vacina tá aí Vem pra ajudar, é óbvio Mas ela não é 100% eficaz Isso não quer dizer que a gente tomando a vacina Não iremos pegar Mesmo porque eu tomei, mas você não tomou E daí esse é o controle que precisa Enquanto não tiver 70% da população nacional No mínimo No mínimo Não tem como abrir mão da máscara Exato Porque é o que a gente falava, né, Totó? Imunização de rebanho Isso, é, isso Pois é É uma imunidade de rebanho Isso é bom, gado, imunidade É, a boiada toda aí É bem isso aí Exato É, e lembrando que todos os cuidados, igual você falou, né, de máscara, também temos o distanciamento Isso Temos também a higiene das mãos Então vamos continuar Até porque eu acho, Tati e Totó Mesmo que veio essa doença Graças a Deus Se Deus quiser A gente vai conseguir eliminar ela Tenho fé Mas isso também serve pra gente ter um pouco mais de higiene, né? A gente sabe É verdade São hábitos que vão Exatamente Vão perpetuar Isso é verdade Pois é A gente sabe que é a Covid agora, mas a gente também tem inúmeras doenças que a gente pode contrair aí Sem a higienização A incidência de gripe caiu justamente por causa disso, por causa da higienização das mãos, do uso das máscaras, né? Que a gente tinha um costume, antes da pandemia, de falar de perto, né? É verdade E a gente viu qual que é a importância de contaminação através do aerosol Que é o... a gente pode... você não pode... é... até não ter o costume de falar guspindo Mas de qualquer forma sai... Sim, sai alguma coisa, né? Sai alguma coisa, né? E é justamente isso, sai alguma coisa, que é o problema, né? É isso mesmo Bom, de próxima aqui eu trouxe uma... Pra gente fechar com chave de ouro A babadeira do dia Essa é a babadeira Essa é a babadeira e eu vou falar Achei pouco, tá? Mas enfim Perfil do Siqueira Júnior é derrubado com mais de 6 milhões de... Perseguidores Sabe por quê? Já vai tarde Já vai tarde Sabe por quê, Tatu? Você sabe por quê? Por quê? E números comentários homofóbicos E isso não é só Ele ainda perdeu 37 contratos aí 37 empresas que iriam divulgar o trabalho delas com ele Ou enfim Os famosos merchan Exatamente Eu tava até falando ali nos bastidores com a Tati É que o que a gente sabe O que saiu na notícia são 37 Fora os que as pessoas ainda pensavam Ah, um dia eu quero fazer um merchan com o Siqueira Ótimo Já perdeu também Maravilha Não mais Pois é Por conta desses comentários homofóbicos Porque eu acho de uma extrema... Não vou nem falar Exatamente Jogo da velha, arroba Isso mesmo Aquele emojizinho Um puhado de coisinhas Falando mojizinho Exatamente Pois é Já vai tarde Demorou, viu? Demorou Porque o Instagram Ele derruba tantos perfis Coloca no xadoban Algumas contas, né? Você... Às vezes o perfil até continua ativo Mas não chega pros seguidores Por conta de coisas muito mais insignificantes Acontece Às vezes o internauta fala a palavra sexo Ou escreve sexo e pronto, já derruba Então, foi bem legal você falar isso Porque lembra que foi você que nos avisou Que se a gente escrever hashtag sextou Isso, ele vai derrubar Derruba Porque ele entende que é o sex to you Apologia à prática sexual Então, coisas assim Já derrubava Já derrubava E o posicionamento como se queira Ah, já vai tarde O Instagram demorou demais Demorou, meu Pois é Nada como sentir no bolso Por causa de se sentir educado É o que eu falei É o que eu falei Ele perdeu Ele perdeu Eu acho que a audiência lá da Xuxa Lembra que ela Também Teve um processo Ele perdeu E ele é do tipo de pessoa assim Que não tava nem aí Mas aí eu falei Gente, quando mexe no bolso Eu acho que a pessoa, né? Agora, com certeza Tenta dar mais tarde, viu? Já vai aparecer um pedido de desculpa Ah, sim Uma nota, né? Não era isso Vai ter uma live Uma live de esclarecimento Não era isso que eu estava falando Pois é Interpretaram mal isso Tá bom Pois é Tchau e benção Vamos começar com o nosso TBT? Vamos Puxa a fila, Mari Deixa eu puxar Ai, gente Muito especial pra mim esse Quanta gente Minha família Todinha aí? Todinha aí Esse é o irmão que gosta do exército? Esse é o meu irmão que serve o exército Verdade que eu amo Esse é o irmão que eu tenho dó Porque o tanto que a Mari fica bajulando O dia que ele arrumou a namorada Que show Gente, pra quem nos acompanha aí Tanto na TV como no rádio Nessa foto está eu Meu avô paterno Meu digníssimo marido Jailton Minha mãe Marisa Meu irmão Que tá realizando um dos maiores sonhos dele Que é servir o exército A Milson O meu pai Que é assim Na verdade O meu irmão é o xerox do meu pai Deu pra notar mesmo O meu tio Que é o irmão da minha mãe mais velho E ele mora com a minha avó Que está aí na frente dele Essa foto Deixa eu só explicar rapidinho pra vocês A gente não pode Tá saindo, né E a gente evita assim O máximo de ir em lugares Que não tem necessidade Então a gente tem um grupo da família Eu falei Olha, gente Tal dia Vocês se arrumam Mãe, pai Vem aqui pra casa Pra gente fazer Uma sessão de fotos E aí foi todo mundo lá pra casa Legal Que show E a gente fez essas fotos Mas na verdade também É mais pro meu irmão, né Que tá servindo o quartel É um orgulho tanto pra mim Quanto pra minha família E aí ele que Na verdade se arrumou, né Total Porque colocar aquela farda Que eu acho linda É se arrumar demais Se arrumou É um evento E essa nem é a de gala A de gala é mais bonita ainda Pois é É mais bonita Tem mais Nossa Enfim Todo garbo e elegância Nossa O olho chega e brilha aqui O homem garboso Feito ele Ai, aqui Gente É muito puxa-saco, né Ai, amo demais Vai lá, Tati A sua Posso A minha direto do túnel Ai, que que você falou Que eu ia amar Ela nos bastidores Mas você vai amar Meu TBT Deu Ai, um nenenzinho Não, todo mundo neném Nessa foto, né Gente, como que em 5 anos Eu envelheci Eu só posso constatar uma coisa Eu preciso marcar o Botox O dia que você marcar Me indica a pessoa, né Mas conta, conta a foto Vai, conta a foto Quem tá na rádio Não tá entendendo Poliufas, né Na foto eu estou posando Com o meu digníssimo senhor Meu noivo Bruno E nosso colo Praticamente uma representação Da cena de Rei Leão Quando ele é apresentado ao mundo Eu tô apresentando O nosso primogênito O Bartô Ele tinha 4 meses Gente Quem vê ele desse tamanho Cabendo no meu colo Filotinho Nem imagina o que virou, né O touro que virou Pois é E eu tenho uma ressalva aqui Se eu tiver Claro, vou ter, né Futuramente outros cachorros Vai acontecer a mesma coisa Que eu fiz com o Bartô Enquanto eu puder Segurando o colinho Machar Cheirar Segurando o colo Eu vou Porque depois cresce É verdade Não dá pra fazer mais Ele tem o meu peso Eu não aguento Segundo que ele também Não tem paciência mais De ficar no colo, né Ele ficava Porque ele era um nenê Então Tá bom Fica no colinho de mamãe Ai meu Deus Show de bola 5 anos que passaram Você avisou pro pessoal Que o Bartô é um doguinho? Porque quem tá nos ouvindo Vai achar que é um bebê Ah, é verdade Ainda mais com o peso dela E tudo É verdade Em 5 anos ele chegou no meu peso E não é uma criança Não é uma criança É um pitbull Tá bom Vamos lá mais um filhotinho Agora que é o meu TBT Olha só Quem que vocês acham que é É uma criança Não é você? Sou eu Há 50 e poucos anos atrás Pouquíssimo tempo Tanto tempo atrás Que as fotos eram preto e branco Exato Exatamente Esse é meu TBT E essa foto é muito bem posada Foi cortada inclusive Uma parte aí Porque eu tô puxando O que não deveria Ô Totó A pergunta é De quem você roubou Essa foto Porque geralmente Quem tem essas fotos É pai Vó 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 Então você deve ter pegado De alguém aí na família Isso foi minha mãe mesmo Isso foi pela minha mãe Eu tenho umas fotos antigas Assim lá na minha casa Quando minha mãe chega E ela vê Ela fala Hum, eu conheço essa foto aí Ah, me roubou Fudricou no armário Exatamente Tá feito Ai, tão gostoso Quando a gente volta assim Nostálgico É verdade Maravilha Mais alguma coisa? Fechamos Não, por hoje é só Acabou Fechamos 9 e 10 Record É verdade É verdade É verdade Bom, tchau meninas Tchau Até amanhã Até amanhã Amanhã acestou A casa é sua Apoio Oral Únique Por você sempre o melhor A casa é sua A casa é sua O Ture TVC